E aí periquito, vai ficar aqui bebendo, não vai passar o som não rapaz Trabalha em primeiro lugar, depois da cachaça, antes, durante e depois Solta o bumbo, solta o bumbo primeiro, vai, vai O baixo, o baixo, o baixo O baixo tá baixo, aumenta mais um pouquinho rapaz Azal tá na bateria por favor, azal tá Isso periquitinho O médio, o médio, o médio, o médio agora, vai, vai Ei, que filho da dor, rapaz Eu fico emocionado Geral, 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 siga Tô de canabraba, venha Gostou, você diz O Moral de Iaiguara Passando o som, tô passando o som Quem chegou a dia vai foi Tô de canabraba Tô de canabraba, o homem que bebe água aqui, passarinho no vento e que tumbado no nada O homem que bebe água aqui, não me dá Se quente que tem nome, te aguardei E se eu cair, eu bebo, é deitado mesmo, rapaz Ave Maria, cheia de graça Prepara meu peito que lá vai cachaça Eu baixo no Coscopas e Dias E dizem, é Moral Cachaça é uma pirita Feito da cana caiana Eu bato contigo no roxo Tu bate comigo na cama A rave do Tô de canabraba É história de todos os paredores Feito da cana caiana Vem pra cá menina, vem fazer o que eu mandar É bola bem gostoso e vai descendo sem parar Já dançou comigo, já fez o que eu mandei É bola bem gostoso pra pirraçar o seu ex Já vai me estranhar Faz o quadradinho 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 Coscopas e Dias O Moral de Aiguara Olha pra ele Que raça Que raça Olha pra ele Que raça Que raça Que raça Que raça Faz o quadradinho A boate de Tônica, Ana Brava, rapaz de dinheiro é tonogueira Até tem de tudo, rapaz, aqui é cachaça, pula Vem comigo, vem, cê não dança Vem pra tua menina, vem fazer o que eu mandar Vem fazendo, vem É bola bem gostoso, vai descendo sem parar Já dançou comigo, já fez o que eu mandei É bola bem gostoso, pra pirraçar o seu ex Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Olha pra ele, é bola e desce Que raça, que raça Já page a ceia Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Solta DJ Neto e me dá ela dançar DJ Neto no querido ni canabra Dona e canabrava e psicopata Dos maridões Ela chega embrazando a geral que tá olhando Essa mina está tão louca e está sem freio a bunda dela Ela chega embrazando a geral que tá olhando Essa mina está tão louca e está sem freio a bunda dela Coscobas e Deus O Moral de Aiguara Com essa cara de Raimunda quantos homens você tem Arrebita a bunda Arrebita a bunda Com essa cara de Raimunda quantos homens você tem Arrebita a bunda Arrebita a bunda Com essa cara de Raimunda quantos anos você tem Novinha se senta por cima Novinha se clica também Novinha se senta por cima Novinha se clica também Novinha se senta por cima Novinha se clica também Arrebita bunda, arrebita bunda com essa cara de raimunda quantos homens você tem Arrebita bunda, arrebita bunda com essa cara de raimunda quantos homens você tem Arrebita bunda, arrebita bunda com essa cara de raimunda quantos homens você tem Arrebita, bunda, arrebita, bunda com essa cara de amenda, quantos homens você tem? Tente campear, mas tudo ali não sai fumaça do seu juízo, tá ligado? Tome canabra Mas piscicodérico não, piscicocata mesmo, rapaz Ela chega embrazando, a geral fica olhando Essa mina está tão longa, está sem freio, a bunda dela Ela chega embrazando, a geral fica olhando Essa mina está tão longa, está sem freio, a bunda dela Arrebita, bunda, arrebita, bunda com essa cara de amenda, quantos homens você tem? Arrebita, bunda, arrebita, bunda com essa cara de raibunda, quantos homens você tem? Arrebita, bunda, arrebita, bunda com essa cara de raibunda, quantos homens você tem? Arrebita, bunda, arrebita, bunda com essa cara de raibunda, quantos homens você tem? Essa é pra galera da praia do homem Um abração ao palco de Padaró Lá na beira da praia jogando a rapa pro ar Elas ficam ensandecidas esperando eu passar Lá na beira da praia jogando a rapa pro ar Elas ficam ensandecidas esperando eu passar Desce a tcheca, sobe a tcheca, bota a tcheca pra suar Vou te botar na areia, a polina não tá, eu só quero empurrar Desce a tcheca, sobe a tcheca, bota a tcheca pra suar Vou te botar na areia, a polina não tá, eu só quero empurrar Desce a tcheca, sobe a tcheca, bota a tcheca, bota a tcheca pra suar Vou te botar na areia, a polina não tá, eu só quero empurrar Empurra, 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 empurra teu calo Tô ligando a brava, perdendo dança A praia do ar Lá na beira da praia jogando a rapa pro ar Elas ficam ensandecidas esperando eu passar Lá na beira da praia jogando a rapa pro ar Elas ficam ensandecidas esperando eu passar Desce a tcheca, sobe a tcheca, bota a tcheca pra suar Vou te botar na areia, a polina não tá, eu só quero empurrar Desce a tcheca, sobe a tcheca, bota a tcheca pra suar Vou te botar na arinha, não liga não tá, que o senhor quer empurrar Desce a checa, soube a checa, volta a checa pra suar Vou te botar na arinha, não liga não vai, que o senhor quer empurrar Desce a checa, soube a checa, volta a checa pra suar Vou te botar na arinha, não liga não tá, que o senhor quer empurrar Tá descendo, vem com o Tônico na cava, vem o movimento da praia do Cone lá da rua Desce a checa, soube a checa, volta a checa pra suar Vou te botar na areia, não liga, não dá, que eu só quero empurrar Desce a checa, soube a checa, bota a checa pra suar Vou te botar na areia, não liga, não dá, que eu só quero empurrar Desce a checa, soube a checa, bota a checa pra suar Vou te botar na areia, não liga, não dá, que eu só quero empurrar Desce a checa, soube a checa, bota a checa pra suar Vou te botar na areia, não liga, não dá, que eu só quero empurrar Me empurra, me empurra Vem pro Tonicão na grava, vem, pra todo o sucesso, vem Vem dança, vem dança, agarrete, meu amigo Alex Zayde Sola, meu periquitinho Volta pra lá, que ferra que não tem carro de periquito Eu tô entrando, rapaz Tonicão na grava, o psicopata dos paredões Tá ligado, né? Sabe como é que é Minha mulher tá louca, minha mulher tá louca Dizendo que tem mancha de batom na minha roupa Minha mulher tá louca, minha mulher tá louca Dizendo que tem mancha de batom na minha roupa Aí eu tive que falar pra ela, né? Calma, calma, isso não é batom, é catuaba 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 Que onda é essa? Que onda é essa? Na noite passada você tava lá na festa Calma, calma, isso não é batom, é catuaba 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 Sua amiga que falou comigo, sua amiga que fala comigo Ela tava com a catuaba, eu achei que você tinha visto Sua amiga que falou comigo, sua amiga que falou comigo Ela tava com a catuaba, eu achei que você tinha visto Isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Catuaba? Tu riu, biguinho? Catuaba? Catuaba é selvagem Não fui batom, amor Foi apenas um gole de catuaba Minha mulher tá louca Minha mulher tá louca Dizendo que tem mancha de batom na minha roupa Tive que falar pra ela assim, né? Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Vai lembrar-me de coisas, não consigo Isso não é batom, é catuaba Que onde é essa? Que onde é essa? Na noite passada você tava lá na festa Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Calma, amor Isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Foi apenas um gole Isso não é batom, é catuaba Sua amiga que falou comigo Sua amiga que falou comigo Ela tava com a catuaba Eu achei que você tinha visto Calma, isso não é batom, é catuaba Calma, isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Tô me sentindo no batidão De São Paulo, Rio de Janeiro, periqueto, Tônica na praga, psicopata dos paredões Eu sei o açúcar mesmo, tô aqui entrando Ô novinha se prepara, hoje eu vou botar pressão Bota a tonicana brava pra tocar no paredão Hoje a festa vai ser massa, vai ser tudo diferente Quero ver você deitada, pelada na minha frente De ladinho, de ladinho, fuda a posição que fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, fuda a posição que fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, fuda a posição que fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, fuda a posição que fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, fuda a posição que fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, fuda a posição que fica de costa pra mim Ô novinha se prepara, hoje eu vou botar pressão Bota a tonicana brava pra tocar no paredão Hoje a festa vai ser massa, vai ser tudo diferente Quero ver você deitada, pelada na minha frente De ladinho, fuda a posição que fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, fuda a posição que fica de costa pra mim Já aprendeu? Vem fazendo movimento, pânico na brava O sonho de psicopata vai De ladinho, de ladinho, fuda a posição que fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, fuda a posição que fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, fuda a posição que fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, fuda a posição que fica de costa pra mim Tônica na brava, o psicopata dos paredões Já sabe como é que ela é, o ar de produções Ai, caralho, que contradição Acabou a água, mas as piranhas não Ai, caralho, que contradição Acabou a água, mas as piranhas não Pega as piranhas que estão no baile querendo, querendo, querendo Corso, rouva e fechou O moral de aiguara Sença, sem parar Sença, sem parar Sença, sem parar Sença, sem parar Aqui tá gente, tá gente, tá gente Piranha na rede, aqui tá gente Pega as piranhens que estão no baile Querendo, querendo, querendo sentar Sei, 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 sentar Sentar, sentar, sentar Precisa, sei, 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 sentar Sentar, sentar, sentar Sem parar É tipo uma nota de cê É tipo uma nota de cê É tipo uma nota de cê Sem nota de cê Para o cara só Ô meu Deus, tô precisando Ô seu presente Como é o nome daquele torno de presente? Como é? O nome dele é presente? Vamos pra presente Aqui tá gente, tá gente Tá gente piranha na rede Pega as piranhas que estão no baile Querendo, querendo, querendo sentar Sentar, 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 sentar É muito complicado a gente falar Sem, 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 sem E a gente sem nada Senta, sentar Senta, sentar Senta, senta, sentar Eu não tenho um hospital no meu bolso Hoje eu vou te ver Tanto retalgo o presidente Presidente do ônibus Ou é presidente daquele lá da Brasília Tá rolando a dança nova Eu tenho a milhoque e você tem a milhoque e você tem a cova Ela é muito fácil Eu vou de frente e você vai de força Tá rolando a dança nova Eu tenho a milhoque e você tem a cova Ela é muito fácil Eu vou de frente e você vai de força A gente sem, 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 sem Então enterra, 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 deixa que ela infelou Tá rolando a dança nova, eu tenho a minhoca e você tem a cova Ela é muito fácil, eu vou de frente e você vem de coxa Tá rolando a dança nova, eu tenho a minhoca e você tem a cova Ela é muito fácil, eu vou de frente e você vai de coxa Sua mãe tá ligando, mandando ir pra casa que chegou a hora Sua mãe tá falando, pode jantar, vê se não demora Sua mãe tá ligando, mandando ir pra casa que chegou a hora Sua mãe tá falando, pode jantar, vê se não demora Já estamos no ponto, deixa que ela espere Então enterra, 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 enterra Deixa que ela espere, então enterra, 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 enterra Deixa que ela espere, então enterra, enterra Já falei, enterra que não tem carne, puro, puro, trago Então enterra, 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 enterra O louco solitário Então enterra, 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 enterra Deixa que ela espere, enterra, enterra, enterra Me chama de mim e fuga, me chama de fuga, me encerra, mulher, nem de você Então enterra, 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 enterra Deixa que ela espere, eu gosto desse salão Esse salão parece até de cemitério, periquinho Familiar, vamos lá O Júlio é esse, rapaz A novinha diz que tá, tá doidinha pra sentar No colinho de parinho, ela senta sem parar A novinha diz que tá, tá doidinha pra sentar No colinho de parinho, ela senta sem parar Senta, 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 senta com vontade No colinho de parinho, ela senta na maldade Senta, 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 senta com vontade No colinho de parinho, ela senta na maldade Senta, 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 senta com vontade No colinho de parinho, ela senta com vontade Senta, 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 senta com vontade No colinho de parinho, ela senta com vontade A novinha diz que tá, tá doidinha pra sentar No colinho de parinho, ela senta sem parar A novinha diz que tá, tá doidinha pra sentar No colinho de parinho, ela senta sem parar Senta, 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 senta com vontade No colinho de parinho, ela senta na maldade Senta, 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 senta com vontade No colinho de parinho, ela senta na maldade Senta, 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 senta com vontade No colinho de parinho, ela senta na maldade Senta, 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 senta com vontade No colinho de painho, ela senta na maldade Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando com vontade Ela senta com vontade Senta, 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 senta com vontade No colinho de painho, ela senta na maldade Vai sentando, vai sentando, vai sentando com vontade Vem lá, no colinho de painho, ela senta na maldade Senta, senta com vontade no colinho de bairro, você senta na maldade Senta, 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 senta com vontade no colinho de bairro, ela senta com vontade Senta, 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 senta com vontade no colinho de bairro, ela senta na maldade Tô de fora brava, né? Tô sentando, tô sentando, tô sentando, vai pro chão, vai, vai Oh, periquito, não consigo mais entender mais nada Só em busca da felicidade eu vou te ver Repetar das checas, preste atenção Levanta seu vestido e vem mexendo com o botão Repetar das checas, preste atenção Levanta seu vestido e vem mexendo com o botão Com as copas e delas, o moral de Aiguara Pô, 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 vai no chão Pô, 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 pou, pô Então, tá isso aí, do Moral de Deus, duas traduções, AKX Tá ligado? Eu não dança, eu não dança, eu não dança Pega o Tônica na praude, fica a pata dos paredões Repensais das checas, preste atenção Levanta seu vestido e vem mexendo o corpo Vem, repensais das checas, preste atenção Levanta seu vestido e vem mexendo Pô, po, pô, zão, pô, 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 zão, pô, 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 zão Vai no chão, pô, 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 zão, pô, 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 zão share deles o melhor repertório do mundo Tônica na brava, o psicopata dos paredões Tá sabendo como é que é, né? Sexta lovinha, foguenta que aguenta penca, xereca do mal Senta lovinha, foguenta que aguenta penca, xereca do mal Vai, vai no chão, vai Vai no chão e vai malvada Vai no chão, vai Vai no chão, vai Vai no chão e vai malvada Vai no chão, vai Vai no chão e vai malvada Toda sexta-feira faço Itali CDs Atualiza meu pendrive pra tocar para vocês Hoje vai ser massa, vai ser diferente Conta-te meu paredão, todo mundo vai no chão Com os copas e dedos O Moral de a igua Vai no chão e vai malvada Vai no chão, vai Desce, 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 desce Vai, vai Vai no chão, vai Vai no chão e vai malvada Vai no chão, vai Vai no chão e vai malvada O Lolo Solitário Eu como, eu como Tô ligando na praba E se combata Os paredões, tá ligado, né? Tô pra sexta-feira Faço o entalicidez Pra atualizar meu pendrive Pra tocar para vocês Hoje vai ser massa Vai ser diferente Quando abro o paredão Todo mundo vai no chão Vai no chão, vai Vai no chão e vai, malvada Vai no chão, vai Vai no chão, vai Vai no chão e vai, malvada Vai no chão, vai Vai no chão e vai, malvada Vai no chão, vai Vai no chão e vai, malvada Vai no chão, vai Vai no chão, vai No paredão ela bate o bumbum 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 Kabum, 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 kab Hoje eu tô vazio, mete o som pra ficar bom E hoje tô gostosinho, eu sou tônica na prava Vou mostrar pra vocês, aqui não é o Iraque Mas as filhas não abriam, então cabum, cabum Uma bunda em cima de mim, então cabum, cabum Hoje eu tô vazio, então cabum, cabum Uma bunda em cima de mim, então cabum, cabum Hoje eu tô vazio, então cabum, cabum Uma bunda em cima de mim, então cabum, cabum Cabum, cabum, hoje eu tô vazio Eu gosto muito desse solo, sabe por que é brilho? Porque nós é nós, depois que nós é nós de novo E hoje eu tô vazio, alcoolizado Olha, eu não me jogo esses cara Que fica engrachando a barba E depois fica falando que pinguem e tô Pinguem e sei Ei, novinha, preste atenção Eu já imagino seu bumbum no paredão Ei, novinha, preste atenção Eu já imagino seu bumbum no paredão A lei aqui é essa, ó Pediu, dançou Vai, 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 vai Senta, senta, vem novinha com seu bumbum 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 Senta, vem novinha com seu bumbum Senta, senta, vem novinha com seu rabetão Senta, senta, vem novinha com seu rabetão Senta, senta, vem novinha com seu rabetão